Música No corner azul, o atleta... ROLANDE 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 E da equipe ROLANDE E da equipe E da equipe E da equipe Estou com o São DJ Música 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 Pois é, esse evento, o Distrito Federal, Brasília, solta o som DJ Música Música É isso aí Ronald ROLANDE 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 Com a Renate Online, olha só E agora, segura Ronald Porque não é gostoso e assim como o Mestre Donald A Renatinha convida o cara que quer te pegar É o atleta Deixa a Renatinha virar aqui pro território do periquim É o atleta Pedrinho, Pedrinho Da equipe FDBH Ela pode entrar É 3.500 E cadê o Pedrinho E o gripe das meninas Chega aí Pedrinho Porque agora é com o Ronald Temos aqui Distrito Federal E pega Fui E oi Obrigado. 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 Isso. E a Isabela pagou. Deixa a câmera no tempo aí e pega a sequinha. A gente vai, 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 vai! Vamos na frente! Aí, só aí, só aí! Fora esse dedão, vamos ajudar! Não foi ele! Ele tem na forma, ele rola! Pessoa que você assiste... Não foi ele! Não foi ele! Não foi ele! Quer ele, não fico felizamente9 season! Ele tem Egemon disputou os tempos! Brincelado no início! Um Hit netoestens! Amém. 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 Eu quero essa marcação que você Tá na porta Aí, dois, dois, dois Não vai na porta Vamos aí, vamos Aí, ó Aí, ó Nossa, mais Vai, ó Não vai na porta Tá na porta Tá na porta Tá na porta Vamos lá O que é? 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 O que é isso? É isso? O que 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 é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?